Agentes do Gaico de Maringá prenderam na manhã desta quarta-feira um engenheiro civil de 47 anos durante cumprimento de mandados de busca e apreensão do Gaico de Londrina que realizou a Operação Sucupira para combater crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e licitações fraudulentas na Prefeitura de São Jerônimo da Serra, Paraná, onde o prefeito Adir do Santos Leite foi preso por porte legal de arma de fogo e seus dois filhos foram presos pelos mandados da operação o advogado do engenheiro civil de Maringá que foi preso falou com a nossa reportagem Isso, isso mesmo, era uma operação de lá, né, qual supostamente estaria envolvido com alguns ilícitos lá da Prefeitura mas está em tudo em fase de investigação ainda, né Aquelas munições ali apreendidas foi com ele? Estava na residência dele que já vinha do pai dele, de que o pai dele faleceu há pouco tempo, né e ele guardou lá essas munições que já vinha do pai dele Então ele não usava essa munição nem para vender, nem para algum tipo de... Não, 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 não tem nenhum ilícito assim, não Em relação a Prefeitura de São Jerônimo da Serra, problemas lá envolvendo funcionários, licitação, é isso? É, na verdade, licitação não, é apenas alguns funcionários municipais lá, né, alguns servidores, né que deu algum problema lá, né Acusação de propina? Então, tem várias acusações, né, mas de propina exatamente não, né Apenas parece que tinham burlado algumas coisas administrativas E qual que é a situação do seu cliente aí nessa situação? Então, na verdade, ele está preso preventivamente, né, por essas investigações aí, né No entanto, está tudo em fase de apuração ainda, né, não tem nada O que ele fala para o senhor? É inocente ou caiu de gaiato? Não, não, não é o que ele fala para mim, é na verdade, né Na verdade, ele é inocente nisso aí, né Ele não tem envolvimento com o ilícito, né Tipo, se você tem algum ilícito, é na Prefeitura e não com ele Tipo, se você tem algum ilícito, é na verdade, né